Agora, eu vi você no programa do Porchat, não vamos falar... Você viu? Eu assisti, não precisamos falar nomes, mas tinha uma pessoa ali claramente te irritando, porque ficava meio te dando umas interrompidas, falando umas coisas meio desavisadas. E eu olhei e falei, ela se irrita, igual eu também te... Eu tava irritada também, porque você tava contando uma história, a pessoa dava, né... Eu interrompo também, as pessoas se irritam comigo, eu também me irrito comigo. Mas é que a pessoa tava meio ali, meio... É, na verdade, assim... E aí, eu vi todos os comentários, tipo, Fernanda tá claramente irritada, Fernanda tá claramente irritada. Não, viralizou, né, viralizou até... Tem até um edit ali de momentos, né, de reação, que é divertido de ver. Sim, sim. Eu acho que as pessoas se incomodaram mais do que eu. A verdade é essa, assim... Você tava meio ali, tipo, ah, o que que é? É, se incomodaram mais do que eu, porque... É isso, assim, o ao vivo, ele traz grandes surpresas. Quando você não conhece as pessoas, né, eu não conhecia ninguém que tava ali, só de oi. Aí, Andréia, Andréia eu conhecia. É, mas a Simária eu não conhecia pessoalmente. Quer dizer, já tinha visto algumas vezes. E eu gosto dela. Eu não me senti, enfim, não fiquei afrontada, né, não me senti ameaçada por nada. Eu achei um grande surto, achei que não tem o que... Entrou num lugar meio divertido, fofo. Pra mim foi isso, assim, não tem o que... Eu não fiquei incomodada, eu não fiquei... Eu estranhei, eu não esperava certas... Tipo, eu não esperava tomar um tapa no braço. E como eu sou, assim como ela, muito espontânea... Você foi também, você falou, o que que tá acontecendo? Exato, então eu acho que não teve um... Não teve um mal-estar, sabe, gente? É que esperam que a mulher... Isso é uma coisa meio elitista, meio machista, de... A mulher tem que ser sempre docinha. Se a gente tem uma reação meio... O que que foi? A gente entra num lugar meio grossa. Se a gente não trabalha meio assertiva, a gente entra num lugar de bitch. É, tudo que é que querem botar em um monte de caixinha. Mas nesse dia, acho que era o quê? Porque ela tava sendo muito espontânea. Porque ela também, né, não sabe ser de outra forma. E eu também. Só que eu tenho incontinência facial. Então eu não consigo disfarçar algumas coisas. Tem isso? Você tem isso? Tenho. Mas isso é uma... Incontinência facial é quando você fala alguma coisa que a outra pessoa não gosta. E quando você vê, você já tá fazendo. Eu no WhatsApp, se eu tô no telefone, brigando... Incontinência facial. Você vai olhar pra mim e você vai falar... Gente, ela tá brava. Eu tô assim, ó... Eu vou reagindo. Entendi. E eu tenho isso. Então, conforme às vezes ela fazia ou falava algumas coisas que eu não entendia direito... Eu ficava... Eu vi. Eu assisti. E eu falei, parecia que você tava irritada. Aí vira meme, aí vira meme, aí vira... Porque eu não tava entendendo. Então, eu acho que ali foi um momento, assim, de duas pessoas muito espontâneas. Só que cada uma com a sua personalidade. Ela, tipo, né, expansiva. E ela toca nos outros e tal. E eu sou uma psicólogos. Começa a cantar do nada. É, maravilhosa. E eu me diverti muito. A verdade é essa. Eu me diverti mais ainda depois que eu vi os vídeos. Sim. Eu demorei anos pra ir lá no programa do Porchat. Até porque eu não queria contar nenhuma história. Não queria ir. Mas a história que você contou é maravilhosa. Eu não queria ir. E aí, quando eu fui, eu... Se divertiu. Aí, viralizou ainda. Virei meme. Eu espero que ela esteja bem também com isso, assim. Porque, cara, ela é divertida, assim, Mária. Não, eu senti amor vendo. Exato. Eu ficaria horas ali vendo aquelas pações dela. Eu achei ela figuraça. Ela era uma figura. Ela era uma figura. E era um programa ao vivo. Então, é aquela coisa. Tudo pode acontecer. Isso eu aprendi com a psicanálise. Afeto vem de se afetar. E às vezes a gente se afeta, tipo... Ei, o que que... Né? Mas isso é um afeto também. Gente, eu tô... Eu tô olhando pra aquela pessoa. Você tá reagindo a ela. Exato. Então, acho que o que aconteceu foi isso, assim. Eu fiquei... Eu tava meio atenta também a tudo que tava acontecendo. Eu não sabia o que ia acontecer. O Fábio sabia. Mas eu não sabia. Então, é muito bom. Eu vou dando umas levantadas.